Sat Nam, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas com o mestre Yogi Bhaja. Pergunta, e as grandes visões, experiências psíquicas, tremores, após a meditação? Isso é o despertar da Kundalini e a resposta do mestre. Isso é um pequeno brilho na base da escada. Estas alucinações, psiquismo e fraqueza dos nervos nada significam. Se o praticante de Kundalini Yoga tiver muitos bloqueios ao longo da coluna e nos nadis prânicos, ele pode ter uma experiência singular quando os canais são abertos. Mas isto acontece uma vez, é breve e não causa rompimentos. Essas coisas podem acontecer quando o sistema nervoso não foi apropriamente preparado, ou quando o mantra não é usado ou a técnica respiratória não foi devidamente aplicada. A medida real do despertar da Kundalini é sua consciência de respiração, a respiração e coragem que você leva para a sua vida. Esses flashes momentâneos que acontecem devido à fraqueza, nada tem a ver com Kundalini. Pergunta. É objetivo do praticante de Yoga levar toda a energia para o cérebro? Resposta. Não. A energia Kundalini é liberada do centro do umbigo e então sobe para o topo da cabeça. Quando ela desce, para completar seu ciclo de energia, os chakras se abrem completamente. Essa abertura dos chakras significa que os talentos de cada chakra são consolidados no caráter e comportamento daquela pessoa. Não faz nada bem preencher uma pessoa com energia que ela não pode integrar. Pergunta. A maioria dos alunos de Kundalini Yoga deixa o cabelo crescer. Isso é necessário? Resposta. Não. Você pode praticar independentemente do comprimento do cabelo. Mas o cabelo foi a primeira técnica para despertar a energia Kundalini. Quando o cabelo está no seu comprimento natural e amarrado sobre a fontanela anterior para o homem ou posterior para a mulher, ele atrai energia prânica para a coluna. A força desta energia positiva, descende, descendente, causa o despertar da energia Kundalini para equilibrar. É por isso que você sempre encontra graça e calma em uma pessoa que desde o nascimento nunca cortou o cabelo e cuida bem dele. Na verdade, o cabelo era tão importante que a palavra para a consciência Kundalini é derivada de Kundal, que significa um rolo espiral do cabelo do amado. Pergunta. Você se referiu aos chakras como centros de consciência? Você pode descrever as qualidades que cada um proporciona? Resposta. Há sete centros no corpo. Eles se localizam na coluna. Cada um deles tem um centro de projeção ou chakra. O primeiro fica no reto, base da coluna. O segundo nos órgãos sexuais. O terceiro no centro do umbigo. Quando você contrai o reto e os órgãos sexuais ao mesmo tempo, a energia é projetada para o terceiro chakra. O terceiro centro da consciência. O quarto fica entre os dois mamilos no centro cardíaco. O quinto fica no pescoço. O sexto fica entre os dois olhos no topo do nariz. E o sétimo fica no topo da cabeça, correspondendo à glândula pineal. Estes centros têm alguma correlação com o humano? Sim, a pessoa cuja consciência habita no reto, nunca terá um relacionamento sexual direto normal. Aquele cuja consciência está no segundo centro irá se definir em termos sexuais. Pode também usar a dor ou outras formas intensas de estímulo para alcançar prazer no sexo. No terceiro centro da consciência, a pessoa não consegue superar a ganância. O quarto é o centro cardíaco, onde os dois mamilos e a garganta formam um triângulo. Aqui a pessoa obtém conhecimento. O quinto centro de consciência fica na garganta. A pessoa não pode ter um linguajar florido, mas suas palavras falam direto ao coração. No sexto centro de consciência, a pessoa pode saber tudo ao seu redor. Ela pode ou não usar o conhecimento. A glândula pituitária lhe dá a maior intuição. No último centro de consciência, que é o mais elevado, a pessoa se torna mais humilde. Ela tem uma humildade extrema. No centro superior, o ego se torna um ego universal, de forma que a pessoa deixa de ter dor ou prazer. O que ela fala acontece. Esse é o centro superior da consciência. Em meditação longa e profunda, você pode descobrir onde está sua consciência. Isto pode ser visto e analisado quando você perceber quais são seus ambientes e quais são as necessidades mais importantes na sua vida. Você pode saber a partir de quais chakras você está operando. Porém, saber não faz qualquer diferença. Você é capaz de se elevar e mudar de marcha de forma a sair disso? E este foi o Perguntas e Respostas de hoje. Encontro vocês no próximo vídeo. Fiquem todos na luz, na paz, no amor. Sat Nam.